Uau, 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 uau Olá, miau cientistas! Prontos para descobrir o incrível poder do ar? Sim! Mas peraí, Rony, o ar? O ar não tem poder nenhum, ele é invisível! Ah, vamos testar isso? Quem aqui duvida que eu consigo virar esse copo de cabeça pra baixo sem derramar uma gota? Ai, Rony, isso é impossível! Eu pagaria pra ver! Ah, é? Então se preparem! Em 3, 2, 1! Uau! O que é isso, Rony? Não é algum tipo de truque de mágica? Não, Tosh, não é mágica! É apenas o poder do ar! Mais precisamente, é a pressão do ar! O ar ao nosso redor exerce pressão em todas as direções, mantendo o papelão no lugar e a água no copo! Nossa, então o ar não é tão sem graça quanto pensávamos! Eu nunca subestimaria o ar novamente! Rony, será que eu posso tomar um pouquinho dessa água? Eu tô com sede! Não, Mimi! Bom, gente, todos prontos para o experimento de hoje? Sim! Força real! Isso vai ser sensacional! Já começamos o dia com um truque super legal! Qual será o próximo mistério do ar que o Rony vai nos mostrar? Estou super empolgada! Eu sempre achei que sabia tudo sobre o ar! Mas isso foi incrível! O Rony sempre nos surpreende! Estou curiosa para saber mais sobre o poder do ar! O Rony sempre tem truques da manga! Mal posso esperar para o que vem a seguir! Aquele truque do copo foi genial! Se aquilo foi só o começo, imagina o que vem pela frente! Estou pronto para novos experimentos! E aos cientistas, quem aqui gosta de aviões de papel? Eu! Mas quem aqui já ficou frustrado quando o seu avião não voou? Ah, o meu nunca vai longe! E o meu vai para os lados! Eu já fiz um bom avião uma vez, mas foi sorte! E eu nunca nem consegui montar um avião de papel! Tudo bem! Acontece com todos nós! Mas vocês sabiam que a maneira que dobramos e lançamos o avião faz toda a diferença? E o ar? Bom, o ar desempenha o papel mais importante nisso tudo! Hum, então não é apenas sobre dobrar o papel? Não, Duda! Na verdade, tem muitos fatores! Vamos fazer um teste! Eu gostaria de fazer uma competição! Todos nós vamos fazer os nossos aviões de papel e depois vamos comparar os resultados! O que acham? Legal! Vamos começar! O meu avião é um planador e eu estou muito confiante de que ele vai chegar muito longe! O meu avião é o convencional! Ele tem 99,99% de chance de ganhar! O meu avião é uma nave espacial e eu tenho certeza que ele vai ganhar! Porque a manave espacial tem um super turbo! E o meu é um jato lindo e cor de rosa! E além de ser o mais rápido, com certeza também vai ser o mais estiloso! Certo, meus cientistas! Vamos começar a competição! Ok, eu começo! Em 3, 2, 1! Acho que não deu muito certo, Luna! É, eu também acho! E agora sou eu! Vamos lá! 1, 3, 2, 1 e... Foi! Uou! Muito bem, Toshi! Boa super longe! Bom, agora é a minha vez! Eu não sei como eu vou conseguir ser mais rápida que o Toshi! Ok, 3, 2, 1! Ah! Ei! Quase partou com a Luna! Agora sou eu! Com o meu sato cor de rosa! E vamos lá! Uou! Uou! Parece que temos dois finalistas! Toshi e Duda! Vamos ver quem vai fazer o melhor lançamento agora! Certo! Prontos para a final? Em 3, 2, 1! Vai! Vamos ver! Vamos ver! Calma, calma, calma! Duda venceu! Uou! 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 Por muito pouco! Mas parece que o avião a jato rosa foi o grande vencedor! Uou! Mas, Rony, você não vai jogar o seu? Tá bom! Uou! 3, 2, 1! Foi engraçado! Valeu a tentativa! Tony, mas por que o meu avião de papel venceu? A resposta para isso, Duda, é a aerodinâmica! É o estudo de como o ar se move ao redor dos objetos! Quando lançamos o avião de papel, todo o ar que se move ao seu redor vai determinar o quão longe ele vai chegar! Então, se eu fizer isso certo, o meu avião vai voar direito? Teoricamente, sim, Toshi! Mas lembre-se, a prática faz a perfeição! E também, a força e a direção que lançamos o avião de papel! Decidi que vou fazer uma competição de aviões de papel com os meus amigos! Com certeza, eu vou ganhar! Eu nunca pensei que um avião de papel me ensinaria tanto sobre o ar! E agora, eu tenho uma nova técnica para impressionar meus amigos! Eu acho que eu tenho uma nova brincadeira favorita! Fazer aviões de papel! A cada dia aqui no Lab do Gato Galáctico, eu aprendo algo novo! Quem diria que o vento poderia ser tão interessante? Miau, cientistas! Vocês já sentiram o vento em seu rosto em um dia de muito vento? Claro! Às vezes é tão forte que parece até que vai me derrubar! E eu adoro o som do vento! É como uma canção da natureza! Bem observado, Mimi! O vento não é apenas uma brisa que sentimos, mas também uma manifestação do ar em movimento! É! E vocês sabiam que essa manifestação gera energia? Esse é o catavento! E quando expostos ao vento, eles geram energia! Vamos testar? Uau! Que legal! Ai, que legal! Que lindo! Aqui, pessoal! Vamos todos nos divertir com os nossos cataventos! É! Legal! Legal! Que lindo! Nossa! Uau! Vai super forte! Uau! Que legal! Uau! Ele vai muito rápido! Nossa! O meu tá rapidinho demais! Miau, cientistas! Agora segurem os cataventos assim! Eu já volto! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Será que o Rony vai vencer? Se preparem! Uau! Foi super forte! Foi isso! Uau! Nossa! Uau! Bom, agora está na hora de fazer com cataventos maiores! Legal! Aqui está, gente! Que legal! Prepare-se, turma! Tô pronta! Aqui! 3, 2, 1! Que legal! Nossa! Que legal! Olha, isso foi divertido! Foi mesmo! Estou começando a ver o mundo de forma diferente! Cada brisa, cada vento, tem uma história e uma ciência por trás! Ai, eu sempre achei os cataventos incríveis! Mas nunca parei para pensar o que fazia eles girarem! A ciência está em todo lugar! Quando os cataventos começaram a girar, eu fiquei impressionada! Esse é o verdadeiro poder do ar! A cada dia aqui no Lab do Gato Galáctico, eu aprendo algo novo! Quem diria que o vento poderia ser tão interessante? Minha alcentistas, preparem-se para o próximo experimento! O balão de ar quente! Balão de ar quente? São tipo aqueles balões de festa? Não exatamente, Luna! Um balão de ar quente é feito de poliéster ou nylon! Materias que são leves e também comportam temperaturas altas! E como o ar quente é mais leve que o ar frio, vai fazer o balão subir! Isso é incrível! Vamos testar? Vamos! Minha alcentistas, afastem-se por favor! Claro! E minha que está em casa, não faça isso sem a supervisão de um adulto! Colocamos o ar quente dentro do balão! Uau! Está subindo! Será que ele vai voar? 3, 2, 1... Isso é mágico! Não é mágica, Luna! É ciência! Mas eu entendo por que você pode pensar assim! Às vezes na ciência tem momentos mágicos mesmo! Estou sempre surpresa com as coisas que aprendemos aqui! Rony, quem diria que o ar quente poderia nos levar aos céus? Mas Rony, o balão vai ficar quanto tempo lá em cima? Não muito tempo, Toshi! Um balão de ar quente de verdade consegue ficar horas no ar! Mas esse é apenas um modelo! Ha! Ele já está descendo! Foi tão tranquilo e sereno! É! Viajar num balão de ar quente deve ser realmente inspirador, não é mesmo? A ciência torna tudo mais mágico! E o melhor é que é real! É tão incrível como algo tão simples pode nos fazer flutuar pelo ar! Ai, deve ser tão legal voar num balão de verdade! Quando o balão começou a voar, eu fiquei impressionada! Eu acho que eu vou pedir pra voar em um balão de verdade no meu aniversário! Eu estava com um pouco de medo de ficar perto daquele balão! Mas agora eu fiquei com vontade de voar em um balão de verdade! Deve ser mágico! E aos cientistas, é incrível o que um pouco de conhecimento pode fazer, não é mesmo? Sim! Eu nunca imaginei que um aviãozinho de papel poderia nos ensinar tanta coisa! E pensar que tudo ao nosso redor, até o ar que respiramos, tem algo a nos ensinar? Uhum! E o legal é que a ciência nunca para! Sempre tem algo novo pra descobrir! Eu aprendi muito hoje, Rony! O ar é realmente incrível! Fico feliz em ouvir isso, gente! E lembrem-se, o ar pode ser invisível, mas tem uma força incrível! Ai, estou muito feliz de ter vindo no Lab do Gato Galáctico hoje! O que será que nos espera nos próximos episódios? Ai, eu quero voltar aqui todos os dias! Sinto que cada vez estou mais perto de descobrir um mundo ao meu redor! O Lab do Gato Galáctico é incrível! Aqui, aprendemos que a ciência e a criatividade andam juntas! O Lab do Gato Galáctico de hoje foi incrível! Nunca se sabe onde os episódios vão nos levar! Até o próximo Lab do Gato Galáctico, gente! Força miau! Isso foi Ciência Nacional! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre!